Música No episódio anterior de Barbie Life in the Dream House Saudade da neve Pronto, o fazedor de neve Toma isso Tá meio frio O plástico delas está ficando rígido com o frio Ai, o meu plástico já tá esquentando O meu também A galera ainda tá lá fora Esses aqui eram os últimos Eu me acostumaria com o frio, se ele fosse um pouco mais quente Eu fiz chocolate quente Me dá, me dá, me dá Eu tô congelando Espera, isso é importado, não é? A temperatura lá fora ainda tá caindo Ken, fazedor de neve continua diminuindo a temperatura Os botões congelaram Vamos congelar aqui Meu tablet congelou também Não consigo beber assim Alguém viu nossos bichinhos? Ai, ainda não experimentamos um monte de esportes de inverno É, como corrida de pinguim, bola de luva, nato sincronizado na neve Eu tô congelando Preciso de mais roupas Barbie, se importa de me emprestar umas coisinhas? Valeu! Quem quer mais um? Deu sorte com a máquina de neve, Ken Temos um imprevisto As ferramentas congelaram Gente, o shopping de Malibu tá totalmente deserto Tá tudo barato na praça de alimentação Hum, picolé de hambúrguer Cara, as ondas estão um pouco fatais Agora tá bem melhor Malibu paralisada pela forte onda de frio Venda de biquínis despencando Hollywood fazendo somente filmes de avalanche Ah, deviam me escalar Eu ficaria linda enterrada na neve E uma multidão de turistas está se afastando de Malibu Muitos estão preferindo passar as férias de verão na Sibéria Sacaram? Na Sibéria! Não acredito que chegou a esse ponto O que é Sibéria? Temos que esquentar Malibu Mas como? Ei! E se fizéssemos uma xícara gigante de chocolate quente? Talvez a gente possa digelar o fazedor de neve com ela Tá bom Ignorando o fato de que é a pior ideia da história Onde conseguiríamos uma xícara tão grande? Quando se trata de bebida tem tamanho extra grande Mega gigante E agora eu apresento o tamanho bico e banheira A gente já sacou, você não faz tudo Você só precisa de um marshmallow ou monstro Exatamente Você vai ter que... Lamento que é o único jeito Por que foi isso? Eu vou ver Sabia que tinha que ter tirado a neve do celiado Mas olha Ai, desfrutar uma tarde com as amigas Não tem nada melhor do que isso É, nem precisamos sair pra pegar uma bebida Que delícia Na verdade, não tá nada bom Eu não sei onde eu estava com a cabeça antes Não sei se sentirem Ah, desfrutar ela